Dica para que tenha esse surco aqui da olheira bem marcado, aqui, a gente aplica um pouquinho do corretivo e deixa absorver, deixa meio que secar, tá? Aí daqui a pouquinho a gente vai só espalhar o excesso e aí a pele vai absorvendo e automaticamente ele vai dar uma leveza, tá bom? Vou mostrar para vocês. Esse surquinho aqui. Pode ser no dedinho, pode ser na espantilha. Esse eu já tinha aplicado antes, então já consigo manusear ele. Tá? Se teu corretivo é muito, muito líquido, deixa eu esperar mais um pouquinho. A ideia é não colocar muito pó, porque o pó termina sendo o vilão da história, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.